As lojas Edifier, parceira da Pestuber, tem muitas novidades. Utilizando o cupom Pestuber, você ganha 10% de desconto em toda a loja. Acesse o link da loja Edifier na descrição do vídeo e aproveite as ofertas. Edifier, simples assim. E aí galera, beleza? Rogério Edon na área e mais um vídeo comentado. Continuar aqui com a nossa sériezinha de Pest 2019, Pack Open. Como vocês podem ver aí, saiu os The Classic. The Classic Plays of the Week. Ah, é só o Léo pra falar inglês. Vamos lá, tem os informes. Deixa eu ver esses The Classic aqui, como que tá. Perfil, pista de alvos. Vou dar uma rodada nesses caras aqui, mano. Já vi um Casemirão da Massa, hein? Um Paulinho da Massa, um Varane da Massa. Com o Serjão Berranteiro, hein? Serjão Berranteiro. Mas vamos ao que interessa. O que interessa é os informes. Bom. Tem os informes horroroso e tem os do Barcelona coisa mais linda. Ó, vamos ver os do... Horroroso. Pra não dizer que eu não queria nenhum, eu até pegava esses dois. Mas, esse aqui, esse aqui deve ser bom. Tem boa resistência. Moleque é bom. Agora, esse aqui de Maria é meia sola. É, o de Maria também é bom. Esse volante aqui... Tem boa resistência. Esse sem travante aqui é horroroso. Apesar que ele é alto, né? O 87. Os demais... Só tranqueira. Só tranqueira. Vamos ver se até o final da semana... Mas eu acho que eu não vou rodar esse aqui, não, velho. Eu vou rodar esse aqui agora. Olha isso. Pera aí. Perfil, lista de alvos. Olha esse Messi. Mas é que a resistência dele é pouca. Suárez também é bom, mano. Olha a finalização dele. O Piquet é meia sola, viu? Meia sola. Coutinho é monstro, hein? Ah, não tem nenhum tão bom também, não. É bom de mate. Ele deve render de mate ali. Esse lateral direito é bom, hein? Ah, que cheat é monstro. Ter Stegg eu não preciso. Ih, o Brusque eu queria, hein? Brusque 91. Vamos lá. Vamos começar com o Messi, hein? Já vou chegar pegando o Messi logo de cara. Que é o seguinte. Vamos lá. Logo no de cara no Messi. Para já animar o dia. Não sendo o Ter Stegg, qualquer um que vier está bom. Não, não é o Messi. Tem que vir o Messi. Tem que vir o Messi. E veio o... Suárez. Suárez. Bom, bom, Suárez. Boa. Boa, Suárez. Muito bom. Muito bom, 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 bom. Suárez, da onde que tiver ele chuta, velho. Da onde ele tiver ele chuta. Olha a finalização dele. A velocidade dele não é tanta, mas... Mas é muito bom. Vamos para o segundo. Opa, precisa ver quem que é. Será que se eu pôr no Suárez, vem o Messi agora? Já tem o Suárez. Eu vou pôr no Suárez, vai vir o Messi. Olha lá, segura, segura, hein? Segura, moleque. Segura que agora é nóis. Olha lá, ó. Menino Messi, vem. Vem com o tio. Ah, não. O Ter Stegen. Meu Deus do céu, eu não quero goleiro, meu. Vai vir outro Ter Stegen, quer ver? Então não precisa de goleiro. Vai que o Ter Stegen ainda. Gostei dos números dele, hein? Olha, tem três goleiros, bom. Mas eu vou ficar com o Dona Duma. Deixar ele aí. E agora vamos para a última. Ah, vou pôr no Messi de novo, viu, mano? Porque o Messi deu mais sorte ali. Não vou pôr nos Brusques. Não vou pôr no Messi. O Messi vai me dar mais sorte. E vai vir ele. Olha lá, vai vir ele. Segura. Agora segura, moleque. E vai vir o Messi agora. Agora vem o Messi, moleque. Olha lá. Ah, sabia que ia vir ele de novo, mano. Meu Deus do céu. Mas como vem repetido o goleiro? Minha nossa senhora. Para ter Steger. Aí moeou. Aí desanimou o tio. Aí o tio ficou chateado. Aí o tio ficou chateado. Vou rodar uma desse daqui. Vamos ver se aqui ele me anima. Vamos ver se aqui ele me anima. Serjão Berranteiro. O Belizão da Massa. Belizão da Massa. Caia bem também no meu time. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem. Nossa senhora. Lá de Portugal. Aí é triste. Para desanimar o Open. O Pack Open do tio. Nossa senhora. Devia ter deixado esses 25 guardados. Bom galera, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Não deixe de curtir e comentar o vídeo. Pois me ajuda bastante. Não deixe também de passar nos canais parceiros. Rapaziada da Liga Pestubers. O link vai estar na descrição. Aquele abraço. E tchau, tchau, tchau. Fui.